Promover a igualdade de género e a eliminação de estereótipos de género é o objetivo principal do projeto Desenvolver Igualdade, promovido pela ADM Estrela. Um projeto apresentado durante um seminário no auditório da Escola de Saúde da Guarda. Tematicamente é um projeto tão grande como o mundo, que é de fato o problema da igualdade, da igualdade de género. Hoje é uma temática que continua sempre em vigor, enquanto em Portugal cada vez menos, mas continua em vigor, mas no mundo inteiro. Nós apresentamos aqui o nosso projeto, que tem em conta, naturalmente, aquilo que se pode fazer, as iniciativas que se podem fazer, os fóruns, o trabalho com comunidades, o trabalho com grupos sociais, o trabalho com instituições, o trabalho com escolas, e, portanto, o desenvolvimento também de atividades, de apoio, de apoio, de facto, a estas temáticas. Continuaremos a lutar por isso, como instituição que somos no terreno e que conhecemos bem, e vamos continuar a lutar. E este seminário insere-se, de facto, nessa necessidade de não abrandar a luta pelas igualdades. Um seminário que contou com um vasto painel de oradores dos diferentes setores da sociedade, que debateram o tema da igualdade de género no território e definiram estratégias de intervenção concertadas, através de metodologias inclusivas e livres de estereótipos de género. O próprio painel, portanto, já reflete essa diversidade. Tem desde, naturalmente, a própria instituição que nos recebe aqui também, que é a Faculdade, que é, perdão, a Escola Superior. Tem, naturalmente, os residentes da Câmara Municipal com quem trabalhamos com intimidade quase, se assim se pode dizer. Reflete também, e tem como elementos no painel, professores universitários, o professor Alcísio de Monteiro. Tem, portanto, além do representante da Câmara, tem também um representante da GNR, que, naturalmente, o Sargento Gonçalves, que tem, diariamente, e no seu munos diário, digamos, essa perceção que se tem das desigualdades. Tem, ainda, gente ligada a instituições de carácter social. E, portanto, digamos que enriquecemos esse painel para darmos a tal diversidade de que falou há pouco e para tentarmos universalizar, que é assim que se deve fazer, o conceito e a necessidade de lutarmos pela igualdade de género. Uma temática que, ainda hoje, se encontra em cima da mesa e que deve ser discutida, envolvendo toda a sociedade. É fundamental haver interação. Ninguém pode, digamos que, funcionar a portas fechadas. Tem que ser portas e janelas abertas, sem problemas, sem complexos, sabendo das dificuldades, mas também vencendo essas dificuldades. Isso se faz no dia a dia. O projeto Desenvolver Igualdade, promovido pela ADM Estrela, é confinanciado no âmbito da tipologia 3.16, apoio financeiro e técnico a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, tendo como organismo intermédio a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, pretendendo, assim, responder aos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030, Portugal mais igual.